Um bom dia, com a graça maravilhosa de Jesus. Quem tem fome, tem pressa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Provérbios 3, 28 Em alguns bares e vendas de bairros, é comum encontrarmos um aviso dizendo fiado só amanhã. Um aviso simples, bem-humorado, inteligente e revelador. Revela que o proprietário daquele estabelecimento está cansado de receber calotes. Por causa de maus pagadores, outros deixam de ser beneficiados com o crédito. Fiado só amanhã é um dia que nunca chega. Mas o texto de Provérbios nos faz um alerta. Não diga ao seu próximo que vai ajudá-lo amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Essa é uma versão bíblica do ditado popular que diz Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você pode ajudar ao próximo agora, não mande que ele volte amanhã. Quem tem fome, tem pressa. Não pode esperar até amanhã. Se você não pode ajudar, tudo bem. Diga que não pode. Agora, podendo ajudar e postergar ajuda é um pecado de omissão. A demora pode ser um erro irremediável. Protelar uma ação pode ser fatal. A ajuda ao próximo não pode ser adiada. O próximo é toda pessoa necessitada que está no nosso caminho ou ao nosso alcance. Essa pessoa pode ser da nossa família, de sangue, da nossa família da fé, um desconhecido ou até mesmo alguém que se declara nosso inimigo. Se essa pessoa estiver necessitada, pedindo ajuda, e às vezes até não, se pudermos ajudar, não podemos dizer a ela volte amanhã. O bem precisa ser praticado imediatamente, com senso de urgência. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nosso coração não pode ser relutante na prática de boas obras. Nossas mãos não podem ser vagarosas na demonstração de amor. Despedir uma pessoa sem ajuda, podendo ajudar, é uma negação do amor. Uma apostasia da misericórdia, uma negação da fé. O amor almeja a prática do bem. O amor tem pressa em socorrer alguém. Quem ama de verdade, sai da teoria para a prática do bem. Sai do discurso para a ação misericordiosa. Quem tem fome, tem pressa. Vamos orar? Senhor, obrigado porque temos ricas oportunidades de ajudar pessoas em suas necessidades. Que jamais possamos adiar socorro, muito menos deixar de ajudar ao nosso próximo necessitado. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado abundantemente. E nós podemos repartir as tuas bênçãos com aqueles que estão precisando. Senhor, que ninguém se negue disso. Que possamos urgentemente socorrer os necessitados. Que as boas obras possam fazer parte da nossa vida. Que a nossa fé seja demonstrada pelas boas obras. Abençoa todos nossos queridos e queridas que nos acompanham nesta reflexão. Nós oramos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você pode compartilhar com alguém essa mensagem. Deus lhe abençoe.